Música Quarta-feira, 20 de abril, que prazer poder participar do seu comecinho de tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Olhares. Um dos assuntos de hoje, gente, é a puberdade precoce. Ela é mais frequente em meninas do que em meninos. Dez vezes mais em meninas e aparece antes dos oito anos. Quais são os riscos, como tratar essa situação? As respostas no programa de hoje, que também vai trazer uma entrevista com um músico uruguaio que mora em Santa Catarina. Daniel de Lodron está lançando o primeiro videoclipe gravado aqui no Estado. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais pra você, porque agora nós vamos começar o Olhares com um assunto que é considerado um problema de saúde pública mundial. Estamos falando da anemia na infância. Convidamos a doutora Sandra pra fazer parte da entrevista. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Doutora Sandra, quando a gente fala de infância, ela pode ser detectada através do exame de sangue somente? Não, a criança pode apresentar ou não outros sinais e sintomas que os pais, os professores podem notar. A criança pode aparecer com palidez, sangramento, irritabilidade, alterações no hábito alimentar, né? Até umas alterações bastante curiosas que a gente estava conversando antes, vamos colocar aqui. São perversões do hábito alimentar, bem estranhas, né? Mas são bem descritas, como comer tijolo, comer terra, comer sabão, que se chama pica, né? Tem um nome, a necessidade, é a geofagia, né? Necessidade de comer terra. Outra coisa é não querer comer, né? A falta de apetite. A falta de apetite, dificuldade pra se concentrar. Também pode aparecer questão de queda de cabelo, unhas frágeis. Sim, unhas quebradiças, queda de cabelo, né? Anemia, se tiver, aí a gente já vai fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Se aparecer palidez associada com manchas roxas, palidez associada com manchas roxas e febre, aí a gente já tem que ficar mais, são sinais de alerta mais importantes ainda, porque a gente pode estar à frente de uma púrpura ou de uma leucemia, né? Então, são sinais de alerta pra levar imediatamente ao médico, ao pediatra, né? Que vai fazer o diagnóstico correto, né? Isso. Quando a gente fala em anemia, doutora Sandra, geralmente a gente acha, associa a carência de ferro no organismo, a falta de ferro. É a mais comum mesmo que existe? É, isso que a gente tava falando também, se a gente falar de uma população de lactante, que seria aquela criança abaixo de dois anos, sim. Se a gente falar em país em desenvolvimento, sim. Pelo desmame precoce, né? Pelo fato de que as crianças não ficam no aleitamento materno, né? Que tem todos os nutrientes que precisa. Isso, né? Pelo fato de não ter o saneamento básico, né? Pelas verminoses, pela dificuldade, pelo erro alimentar. E aí quando a gente fala da questão alimentar é muito séria, porque já tem aquela, uma lenda até, né? Já virou que criança não gosta de verdura, não gosta de legume. Então assim, a importância dos pais, dos responsáveis, incentivarem esse tipo de alimentação também. Sim, e a criança não vai comer se o pai e a mãe não comerem, né? Ah, isso é verdade. E outra coisa interessante que a gente também estava conversando sobre anemia, né? Só para dar uma pincelada, assim, né? É que vai depender então também desse diagnóstico da população que a gente está falando. Então se a gente estiver falando de uma população de origem italiana, a gente pode pensar, olha, será que a gente não está frente a uma talassemia? Que é um outro tipo? É um tipo de anemia hereditária, né? Ah, entendi. Como um determinado grupo. Isso aí, é uma anemia hereditária, né? Se a gente estiver frente a uma população de raça, né, negra, né? A gente já tem que pensar, olha, será que a gente não está frente a uma anemia falciforme? Então, doutora Sandra, exames, o diagnóstico mais completo, exames laboratoriais histórico do paciente, consequentemente o tratamento depende do caso. Isso. E geralmente é feito o quê? Com medicamentos mesmo? Ou alimentação? Aí depende de cada caso, né? Só que sempre falando que a alimentação é muito importante, né? Passa sempre por isso. Falando em anemia, eu me lembrei, né, do tempo assim da minha avó, elas gostavam de fazer assim nos olhos das crianças para observar dentro, né? Se está mais escuro, se está o vermelho mais escuro, o vermelho mais claro. Ai, tem que cuidar, está anêmica. Isso vale, doutora Sandra? Vale, então vale, sim. Ainda é uma maneira de dar uma olhada, uma pesquisada? Não, não. Tá bom, quero agradecer muito a sua presença aqui no Olhares. Obrigada, até a próxima. Eu sempre digo que é uma consulta que a gente faz aqui com os nossos convidados. Gente, olha só que bacana, hoje tem show de humor com Marcelo Marrom em Florianópolis e ele quer te convidar. Ouve só o recado. E aí, gente boa, olha só, quarta-feira agora, dia 20, eu vou estar aí no Cisne System, no Shopping Guatemi, com o meu novo show Confissões de um Quarentão. Comigo, Marcelo Marrom, você já conhece. Um beijo, te aguardo. Confissões de um Quarentão, o título já é ótimo, né, gente? Deve ser muito engraçado mesmo. Agora a gente continua falando sobre saúde, que é um tema que a gente tem bastante repercussão aqui no Olhares, nossos telespectadores pedem bastante, a gente faz questão de trazer, vamos falar sobre puberdade precoce, com o nosso convidado, doutor Genuir Simone. Bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Quando a gente fala em puberdade precoce, estamos falando de manifestações que seriam da pré-adolescência, da adolescência, digamos assim, só que muito antes, antes dos 8 anos, é isso? Então, quando nós formos falar de puberdade precoce, é importante nós entendermos o que que é uma puberdade precoce. Vamos lá. Em meninas, é dito puberdade precoce todas as vezes que elas começam com mamas, antes dos 8 anos de idade, ou pelos pubianos, antes dos 8 anos de idade, ou a primeira menstruação antes dos 9 anos e 6 meses. Isto caracteriza uma puberdade precoce e, quando presente, precisa ser investigada para saber a causa dessa puberdade precoce. Quais os riscos para estas meninas que estamos falando? Bom, uma puberdade precoce faz com que, além do desajuste emocional, psicológico e social que essa criança tem na escola, ela traz complicações, porque a puberdade precoce acelera a maturação esquelética, faz com que essa criança perca a altura final, esta puberdade precoce faz com que essa menina tenha uma maior incidência de câncer de mama, comparado com a população geral e também aquilo que nós entendemos como mais grave, né? É uma criança que hormonalmente será adulta, mas mentalmente é uma criança. Tem riscos de abuso sexual, risco de uma gravidez precoce. Por todas essas razões, quando diagnosticado, nós precisamos tratar a etiologia, se houver uma causa orgânica, uma doença, onde nas meninas apenas 10% nós temos uma doença e em 90% dos casos, essas crianças não têm nenhuma etiologia. Simplesmente a hipófise resolveu funcionar antes do tempo. E para essas crianças nós precisamos bloquear esta puberdade, para garantir o crescimento, para garantir o ajuste emocional, psicológico, social, para prevenir uma menstruação precoce e consequentemente uma atividade sexual precoce e um risco de gravidez mais cedo e também prevenir câncer de mama. Por essas razões, essas crianças precisam ser rapidamente diagnosticadas e tratadas. Não podemos esquecer também que nós temos puberdade precoce no menino. Sim. Não é tão frequente quanto as meninas, como você já disse, a incidência é 1 para 10, 1 para 20 meninas, para 1 menino, mas nos meninos o grande problema é que a maioria das vezes as causas são orgânicas. Há uma doença por trás desta puberdade precoce. Qual doença, por exemplo? Na grande maioria, tumores, tá? Que estão relacionados à puberdade precoce. Então, todo menino que tiver aumento do volume testicular acima de 4 centímetros, antes dos 9 anos de idade e pelos pubianos, antes dos 9 anos de idade, também deve ser imediatamente procurado o médico para que ele possa fazer o diagnóstico, encaminhar o endocrinologista para que ele possa receber o tratamento adequado. Pois não. O tratamento, eu sei que o nosso tempo é curto, por isso eu estou tentando ser objetivo. Objetivo, o tratamento da puberdade precoce, quando você não tem nenhuma causa orgânica, nenhuma doença, é feita com injeções mensais ou trimestrais. Essas injeções são o que? Reguladoras desses hormônios? Essas injeções bloqueiam a ativação da liberação dos hormônios que irão estimular as gôndas a produzir estrogênio na menina e testosterona no menino. Para a produção? Para, bloqueia completamente, bloqueia a evolução dos caracteres puberais, a menina volta a ter um crescimento normal e por volta dos 11 anos de idade se suspende o tratamento na menina e por volta dos 12 anos e meio, 13 anos, suspende-se o tratamento no menino, fazendo com que a puberdade volte naturalmente e todo o processo evolutivo ocorra de forma natural. Doutor Genuir, tem a ver a questão da alimentação nesses processos? A gente escuta muitas pessoas dizerem, ah, os alimentos hoje estão muito carregados com hormônios, tem muitos conservantes, até que ponto a alimentação determina essa situação? Nós temos, assim, muitas histórias, né, de que determinados alimentos possam vir a ser um estímulo para que a puberdade desencadeie. Nisso nós temos os fitoesteroides, né, e principalmente pesticidas, que é atribuído como uma possível causa do início mais cedo dessa puberdade. Porém, cientificamente, nós não temos ainda nenhuma comprovação de que estes, tipos de substâncias poderiam desencadear uma puberdade mais cedo. Mas precisamos estar atentos, principalmente o uso de lábio, de batom nos lábios da menina precocemente, que poderia ser uma desses fitoesteroides que poderiam desencadear o processo de puberdade. Então, um alerta às mães é para que não utilizem antes do devido tempo, para que não seja um pré-estímulo que poderia trazer a possibilidade do desencadeamento de uma puberdade mais cedo. Aquele conselho sempre válido, cada coisa é no seu tempo, né? Exatamente. O desenvolvimento de uma criança estabelece etapas, regras, né? Primeiro senta, depois engatinha, depois anda, fala, cresce e lá no tempo certo, na hora certa, torna-se adulto, para daí depois sim poder utilizar tudo aquilo que a gente tem disponível para melhorar a beleza, que é importante para a qualidade de vida e para o bem-estar. Nós já alertamos, inclusive, aqui no Olhares, conversando com o senhor, eu lembrei, do perigo de remédios, de fórmulas para retardar a primeira menstruação. Isso também é bem preocupante, falando aí de puberdade. Essa é uma das coisas, uma das perguntas mais importantes. Todas as vezes que você modifica uma puberdade fisiológica natural e você a interrompe, você cria uma doença onde não existe e o que é pior, você administra um hormônio num organismo absolutamente saudável. Portanto, menstruar aos 10 anos de idade ou menstruar aos 14 anos de idade, a estatura final será exatamente a mesma. E quando você interrompe uma puberdade fisiológica por volta dos 10 anos de idade, este medicamento poderá causar uma altura final menor. Então, sempre procure um especialista, um endocrinologista, para que essa criança não seja rotulada por uma patologia que não existe e pior, receber um hormônio onde não se deve utilizá-lo. Obrigada, doutor Genoir, por todos esses esclarecimentos. Que coisa boa entrevistar pessoas assim com tanto conteúdo. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado. Começa hoje o Jurerê Jazz Festival em Jurerê e Florianópolis, com a apresentação da banda catarinense Souvenir a partir das 8 da noite. O evento traz shows de grandes nomes nacionais e internacionais em 8 locais diferentes da capital. Ao todo serão 22 apresentações, sendo 14 gratuitas e abertas ao público em geral. Deixa eu contar uma notícia super boa para você. Agora, juntas, Salfer e Ricardo Eletro não vão medir esforços para realizar, gente, o sonho de consumo de seus clientes. Porque este é o foco da união. Juntar a tradição de cada marca para proporcionar ao consumidor um melhor atendimento e a melhor condição para quem. Cidade linda, né? Muito bonita cidade. O pessoal adora a Salfer. Adora. O pessoal é muito bacana, um correto com os seus, né? Não vai, vem aqui. Já fechou o negócio, não? Ligo, aumenta o sumo e é melhor, senhor. A Salfer dá boas-vindas a Ricardo Eletro. A partir de hoje, nossas forças se unem para reforçar o relacionamento e a confiança que você conhece. Somos agora mais de mil lojas em vinte e três estados e juntas temos maior poder de negociação para fazer tudo pelo preço. Tudo pelo preço. Coisa que o Ricardo faz como ninguém. Eu não sei juros, não percam. Eu não sei. Salfer mais Ricardo Eletro. Tudo junto. Juntos, fazendo tudo pelo preço. Agora nós vamos conhecer um pouco mais do músico Daniel de Lodron, que há 14 anos escolheu Santa Catarina para viver. Ele tem um bom gosto, ele mora em Santo Amaro da Imperatriz. Escolheu bem, né, Daniel? Obrigado. O lugar é lindo. É maravilhoso. É maravilhoso. Você mora em Santo Amaro há quanto tempo? Eu moro há 14 anos. Lá em Santo Amaro mesmo? Ah, logo que chegou em Santa Catarina já foi para lá. Isso, isso, sim, sim. Mori um tempinho em Santinho, seis meses, e depois comprei um sítio aí em Santo Amaro. E como é que é isso, assim, você estava me falando que você tem momentos que você precisa da cidade, que é urbano, mas escolheu estar lá num sítio que você mora, inclusive você tem hábitos como dormir no chão. Conta um pouco dessa sua proposta de vida. Eu sempre fui muito urbano. Só o microfone, isso. Sempre morei em grandes cidades, assim, né, mas chega um momento aí que, sei lá, a gente precisa de outra coisa, eu gosto muito da natureza, dos animais, enfim. E, na verdade, tudo se deu assim, foi uma coisa casual. Eu queria me estabelecer em Florianópolis, né, e ali, na verdade, fui conhecer a serra, e conheci Santo Amaro, fiquei maravilhado, em Brancic, em Cachoeira, né, eu peguei uns cachorros da rua e fui morar para lá. Está bem acompanhado. Sim, e isso significou a separação com uma namorada. Ela pediu para você escolher, ou eu, ou os cachorros. Ou, filianópolis, sim. Mas tudo bem, as escolhas que a gente faz na vida, né. Falando nessas escolhas, Daniel, você traz essa proposta, né, no novo clipe, Invisível é o nome, você traz essa proposta de aspectos do comportamento humano. Vamos falar um pouquinho da proposta? Sim, na verdade, eu não fui pensando, digamos, em transmitir uma coisa, eu me incluo dentro desse comportamento humano, dentro das contradições, porque eu sou bastante autocrítico, né, e então a gente tem que pensar, dizer, por que acontecem as coisas, né, por que me acontece, né, e a culpa não é... Ou, muitas vezes, para quê, né. Para quê, mas a culpa não é dos outros, é da gente, às vezes, que a gente não reconhece na situação que a gente está se metendo. E então, aí, depois, ali, aborda também o ser humano que acha que sabe tudo, que, na verdade, somos formigas perdidas, fala a letra. Enfim, as contradições do amor, do ódio, da hipocrisia, da verdade, da ignorância, do conhecimento, tudo isso. É um confronto que faz parte da nossa vida, né. O nome do clipe, gente, deixa eu falar novamente, chama-se Invisível, mas já foi super visto, ele é super visível nas redes sociais, né, onde é que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? É, ele pode entrar no Facebook, ponto com, barra, Daniel Delodron. Daniel, tá, complicado é, Delodron. Já está ali para a pessoa anotar, ó, já está ali escrito na tela. Tá, perfeito. Tá. Vai facilitar, então, aí. Esse clipe, especificamente, foi todo gravado em Santa Catarina? Com direção de um catarinense também? E Antônio Rosa, né, que é um excelente, assim, ele faz mágica ali com as câmeras, né, porque ele tem uma criatividade, ele está num quarto pequenininho, né, pega objetos, aí depois você vê e parece que você não conhece. Que locações vocês usaram, assim, que lugares? É, Rancho Queimado, tá, é, depois, é, praias de Florianópolis, é, o centro de Florianópolis, é, depois, interiores, também, né, tem projeto de lançar algo a mais, como é que está o ano de 2016, planos? Sim, eu estou gravando mais três músicas, né, e, concretamente, uma coisa que eu queria acrescentar, é, sobre essas três músicas, é, essa música, é, O clipe, ele foi semifinalista num concurso na Inglaterra, né, depois, outra, foi finalista, é, no concurso também internacional de compositores, nos Estados Unidos, né, então, é isso, me deu força, como pra continuar e acreditar mais no trabalho. Sem dúvida, é um estímulo, né? É, um grande estímulo. Do Uruguai pra Santa Catarina e de Santa Catarina para o mundo, é um estímulo bacana. É, na era da globalização, né? Tem que ser, né, Daniel? Muito obrigada pela sua presença, desejamos sucesso aí na sua carreira. Obrigado a você. Até a próxima, obrigada a você pelo carinho da sua audiência, vem aí divulgação, você não pode perder, logo depois, Nader Calil, chegando com Repórter Band. Um beijo, até amanhã.